olá tudo bem então hoje vou fazer mais um pedido da dione cunha é uma variação do ponto shell simples ok eu vou estar utilizando as duas lança aqui ok de duas cores e uma agulha de cinco milímetros bom esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu vou fazer aqui oito mais oito mais oito e assim por diante tá lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra se você for fazer circular não precisa da correntinha extra então aqui para fazer a primeira carreira vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto aqui ok até o final então a segunda carreira eu vou fazer uma correntinha e vou repetir novamente um ponto baixo para cada ponto aqui até o final então aqui eu troquei de cor ok então aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo tá agora vou trabalhar com um ponto alto duplo duas lançadas eu vou pular aqui 123 aqui no quarto ponto ponto eu faço um ponto alto duplo 2 3 4 5 6 6 7 pontos altos duplo ok vou fazer uma correntinha e aqui vou pular 1 2 3 4 5 6 7 aqui no oitavo ponto eu vou fazer aqui novamente o meu leque de sete pontos altos duplo ok 3 e 7 ok então aqui vou pular 123 aqui no quarto ponto no último um ponto baixo aqui eu troquei novamente de cortar então aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo ok e agora aqui no leque eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo para cada ponto aqui ok então aqui 2 3 4 5 6 7 ok agora aqui embaixo vou contar o ponto baixo 1 2 3 4 5 5 7 2 4 4 um ponto baixo 1 1 2 3 4 aqui no quarto ponto baixo eu alonggo um pouquinho aqui e faça um ponto baixo tá uma puxadinha assim tá e aqui só repetir um teste baixo para cada ponto do leque ok e aqui no último ponto eu faço um ponto baixo também então aqui vou repetir novamente mais uma carreira de pontos baixos uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto até o final então aqui eu troquei novamente de cor e aqui no meu nozinho já conto como uma correntinha tá duas três quatro duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo 2 e aqui mais 13 uma correntinha e vou pular aqui um dois três quatro cinco seis sete aqui no oitavo ponto eu faço meu leque ok então quando eu terminar eu vou terminar lá no último ponto ok com a metade do leque aqui quatro pontos altos duplos então agora é só repetir novamente ó tá eu faço aqui a primeira carreira de ponto baixo ok que uma duas três e quatro aí eu vou contar aqui embaixo tá uma duas três aqui no quarto ponto eu faço um ponto baixo tá e aqui eu continuo fazendo um ponto baixo pra cada ponto aqui ok e vou fazer duas carreiras de ponto baixo uma tida e volta depois eu faço o leque olha só fica bem bonitinho né e colorido fica perfeito então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau bomitinho